Música Acalma coração, espera no Senhor Ele está cuidando de tudo Ele tem o controle de tudo nas mãos Espere paciente nas suas promessas Lá, 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 lá Sei que é muito triste Ver que não aconteceu Como planejamos e triste choramos Mas que bom é ter a mais pura esperança Que temos um Pai que cuida Então, acalma coração, espera no Senhor Quão lindos são os sonhos Quão grandes os projetos Que Ele preparou para nós Só posso confiar E tudo entregar Tudo está em suas mãos Tudo é dado a Ti Está doendo demais Mas o bálsamo Vem de Ti Vem de Ti Oh, eu acalmo Meu coração Eu acalmo Eu acalmo Eu acalmo